Tchau, Nina. Bora, Nina. Vem, Nina. Não tem medo de nada. É, chorinho igual do Breno, né, Nina? Tchau, Nina. Olha aí, ela é bonitinha, tá vendo? Devagar, Nina. Eu não tô aí, não. Nina, psss. Pera aí, devagar, eu já falei. Se não, eu vou pegar a Nina. Eu tô deixando a Nina ir sozinha, mas tem que ser devagar. Eu não vou correr. Eu não vou correr, Nina. Vai devagar. Eu não vou correr, Nina. Eu não vou correr, Nina. Vem cá, Nina. Vem cá, Nina. Vem cá, Nina. Espera. Espera. Bom, o olho tá sujo, o olho da Nina tá sujo, deixa velha limpar a Nina, Nina, vem cá, deixa eu limpar. Aí tem que esperar, viu, Nina, aí a Vera tem que segurar a guia, ali a Vera tem que segurar a guia, espera, senão a Nina vai embora, some, senão a Nina vai morar na rua, se a Nina for calar. Cadê a guia? Traz a guia aqui, traz, Nina, tchau, traz a guia aqui, se você não me dá a guia, eu vou, então traz a guia. Aí, vão. A Nina trouxe a guia? Eu não vou correr, não.